Hoje nós vamos fazer o Amigo Oculto de Natal! Cada um vai sortear uma pessoa pra dar o presente E aí a gente vai sair pela cidade à procura do presente pra dar pra pessoa sorteada É mesmo, e eu tô bem animada, eu acho que eu vou gostar muito Tá animada pro Natal? Sim Eu tô muito animada e vamos ver quem que eu vou sortear Tomara que a pessoa que me tira me dê um presente bastante legal, né? Porque eu tô precisando de muita coisa Ó, então é o seguinte Já estou aqui com os papeizinhos pra gente sortear E vamos conversar com você, amor Ai, meu Deus do céu Beleza, peguei um e deixa eu ver quem eu tirei Lívia vai pra lá Tomada que não precisa ser ela mesma É, verdade Já vi quem eu tirei Agora é a Lívia Abre e não mostra pra ninguém, não Vem ela escondendo Já vi quem eu tirei Tá, então Ai, meu Deus do céu, eu fico ansioso pra esse trem Nossa Já viu? Nossa Fechou, 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 fechou Tomara que seja eu Vamos lá, minha vez É o que sobrou aqui, né? Vamos ver quem que sobrou Tá, beleza Eu já até sei mais ou menos o que eu vou dar pra essa pessoa Rapaziada, é o seguinte Tô procurando aqui um presente bom E, mano, sinceramente Eu não faço ideia do que eu posso comprar Tem aqui alguns cadernos Livros aqui também Então pode ser uma opção, né? Eu não acho que ela vai querer um brinquedo, por exemplo Se bem que se quiser esse brinquedo Aqui dá o falta, tá ligado? E, mano, eu acho que eu tive uma ideia Tem uma parte ali que tem algumas coisas de beleza De estética E eu acho que ou é por aqui Ou é só ali na frente mesmo Se for só ali na frente, tudo bem Eu vou lá e compro Mas eu queria ver se por aqui tem alguma coisa, tá ligado? Porque tem coisa de limpeza aqui, por exemplo Beleza, rapaziada, ó Comprei Agora resta saber quem que me tirou E o que que compraram pra mim, mano Galera, seguinte Já chegamos aqui já Já passou várias coisas na minha cabeça Pra dar de presente pra essa pessoa Mas eu ainda não sei ao certo o que dá Eu não tenho algo certeiro Então eu vou dar uma rodada Pra ver o que que eu posso achar de interessante Que essa pessoa goste Mas eu acho que vai ser tranquilo Porque gosta de muita coisa, sabe? Mas vou dar uma rodada aqui E ver se tem alguma coisa que eu acho que vai Que vai ser a cara dessa pessoa Galera, entrei numa loja aqui Que tem muita coisa Muita, muita coisa diferente Então eu vou dar uma andada aqui nas fileiras E ver o que que eu posso encontrar Que possa ser interessante Tem muita coisa Ah, tem muita coisa de festa aqui Então estamos em clima de Natal Talvez seja interessante algo relacionado à festa, entendeu? Porque eu acho que vai ser útil, né? Pelo momento Do Natal, né? Mas vamos dar uma andada aqui Nossa, tem muita coisa, galera Muita coisa mesmo Acho que até é difícil escolher Olha, tem tipo brinquedo Coisa de festa Não sei, viu? Que dúvida Ai, gente É muito difícil dar presente, viu? É muito difícil Principalmente quando é uma pessoa que gosta de muita coisa Olha aqui, galera Cheguei aqui, ó Na parte de decoração de Natal Mas eu não sei se vai ser tão útil Coisa de comer Doce principalmente É uma coisa que eu gostaria muito de ganhar E opção Não falta nessa loja, viu? Talvez aí Existe um mundo É um caminho, viu? Eu acho que eu já sei Galera, decidi Já sei o que eu vou dar de presente Mas eu não vou comprar nessa loja que eu entrei lá E eu tive a ideia Só que eu vi uma loja ali Que é só disso Eu não vou nem falar agora não Vocês vão ver É só disso Então eu acho que vai ser perfeito Pra me dar de presente E, mano Eu tenho certeza que não tem como Essa pessoa não gostar desse presente Bom, tô chegando na loja Eu gostaria muito de ganhar esse presente Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Então se eu ganhasse isso Eu ficaria bastante feliz Então eu acho que a pessoa que eu tirei Vai ficar feliz também Em ganhar esse presente E eu sei que é uma coisa que essa pessoa gosta muito Porque direto Eu vejo essa pessoa Consumindo isso que eu vou comprar Chocolate Tem essas opções aqui, galera Então eu acho que talvez Vamos levar dois, né? Porque isso aqui vai acabar rapidinho Aqui, presentão, hein? Presente comprado Mano, tô feliz de ter comprado esse presente O que se eu ganhasse isso aqui? Chocolate Que parece ser bom demais Eu ia ficar bastante feliz Então agora eu tô ansioso pra entregar Pro meu amigo oculto E lógico que eu vou pegar uma casquinha também, né? Eu não sou bobo Tá prontinho aqui E agora, vambora A Nathalia e a Lívia também foram comprar os seus presentes Mas a gente perdeu os arquivos delas Beleza, rapaziada Chegamos em casa Todos nós estamos aqui com os presentes nas mãos Entendeu? Posso começar entregando meu presente pro meu amigo oculto? Pode Então vamos lá Meu presente eu não consegui embalar Mas vocês já tão vendo o que que é aqui, né? Eu já tô vendo Pois é Meu amigo oculto não usa boné Tira, descarta, né? Usador é vini, né? É Meu amigo oculto tem mais de 10 anos É... é a Lívia? A Lívia só tem 5, né? Tá Então quem que é, amor? Quem é? Quem será? É você! Gostou? Você me deu uma escova Tivei uma escova de cabelo E eu tava falando mesmo que a minha já tava bem antiguinha Eu amei De nada, meu amor Ó, sua vez de entregar o presente pro seu amigo oculto Vamos sentar aqui, dá licença O meu amigo oculto Dá um vídeo de enxarada Não usa correntinha É... eu tenho corrente Ah, já eliminou Você também Ó, já revelou É a Lívia! É, sim! É você, ó O amigo oculto dela Vai lá buscar seu presente É você, a Lívia no culto Sabe por que cada banco não é? Que eu falei com ela Que era outra pessoa A Lívia, mas é você! É você! Vai lá buscar seu presente Ela tá com vergonha, gente Ela tá com vergonha Deixa eu ver O que que é? Uma boneca! O que mais? Tem mais coisa? Não, mentira Tem mais coisa? Mentira Gostou? Meu Deus! Que isso? Que legal! Apresentasse que você ganhou, hein? Bota aqui dentro É E agora é sua vez, Lívia Vai lá, Lívia Vai lá na frente E fala quem que é seu amigo oculto? É uma pessoa que usa boné Ah, esqueça tudo Pelo amor de Deus Mas tá fácil assim, uai Só tem uma pessoa de boné aqui Ó pra você ver Eu não uso boné E a Natália também não Ficou fácil Deixa eu ver Tira aí, todo mundo quer ver também Ó, que é isso? Eu? Não, mas eu gostei Sabe por quê? Ah Que agora eu tô morando sozinho Ah E eu mudei Eu tô precisando de muita coisa Isso aqui vai ser extremamente útil Pra mim Que isso? Deixa eu ver É tipo Deixa eu ver É tipo uns potes de cozinha É Vasilha de mãe E uma taça Pra tomar sorvete É É Pra quem acabou de se mudar E tá morando sozinho É um ótimo presente Isso aqui ó Pra guardar os feijões Parabéns, Lívia Você acertou no presente, viu? Agora é você, Vini Minha vez Sou eu Ah, já sabe É É porque não tem como ser a Lívia E não tem como ser a Natália Então Provavelmente sou eu, né? Não, não sobrou É você mesmo É Cadê? Eu duvido que você não vai gostar O que é isso? Os melhores chocolates É uma capinha de celular Chocolate? Esse aí é diferencial Ah, não Deixa eu ver Olha Chocolate de avelã É o que eu amo Eu não sabia Eu não testei Não, isso aí é certeiro Eu sabia Você adicionava chocolate Vem cá Obrigado Mas eu vou ter que eu dar assim Tá bom? Ou Não É que eu já comprei É Já que você não viu o outro Esse aqui é meu Não, esse aí é meu também É meu também Sai Tá bom O presente é meu Dá licença Depois eu vou guardar Depois eu vou guardar Porque a Natália Ela tem costume De pegar meus chocolates Você vai guardar Não, não vou Vou não Não é Não vou comer ano que vem Ano que vem eu como É Enfim Já tô vendo aqui Que muita gente Tá querendo comer meu chocolate Eu nunca vou mesmo Você quer sim Meu chocolate Não Não Enfim Ó Lívia ganhou o presente Que foi uma boneca Né Brinquedos Ela gostou bastante Natália ganhou o presente também Que foi uma escova de cabelo Que ela tava querendo demais Vini ganhou Baselha demais Utensílios domésticos E eu ganhei chocolates Mano A gente não colocou um limite de preço Nem nada Porque era pra cada um Dar o que sentisse bem Entendeu? No preço que quisesse E foi esse O nosso amigo oculto Inclusive foi o primeiro amigo oculto Da Lívia Né Lívia? Sim Você já participou de algum outro amigo oculto? Não Não passei Pois é Primeiro amigo oculto da Lívia Já foi assim Já ganhou um brinquedo Muito legal E isso não significa Que você não vai ganhar Outros brinquedos Tá Lívia? É isso rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo vai ficando por aqui Até o próximo E tchau galera Tchau 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 Tchau